O show do Rio de Janeiro foi a maior loucura. É impressionante, cada vez mais eu tô me superando em loucuras. Cada vez mais a gente tá superando com loucuras na carreira. Foi a maior loucura que eu já fiz, assim. E aí eu voltei pra casa hiper feliz, tipo, sobrevivi, porque eu estava gravando o carinha, finalizando a novela. Então eu saía das gravações e ia ensaiar até meia-noite, uma hora da manhã. No final dos ensaios, tinha dia que eu ensaiava até 4 horas da manhã. No dia do show, eu saí do ensaio e fui direto para o Rio de Janeiro. Não dormi, fizemos uma coletiva de imprensa. Enfim, foi uma loucura. No domingo eu cheguei em casa falando, caramba, sobrevivi. E foi bom demais, recebeu o calor das pessoas. Amiga, você devia ter visto, você ia ficar orgulhosa. E agora essa loucura aqui em São Paulo, dia 25 e dia 2 de dezembro. E provavelmente eu também não vou conseguir assistir. É muito louco. Tudo esgotado. Quem comprou, perdeu. Agora só no Allianz Parque, eu vou ser a produtora desse show. Maluca. Morubi.